É com muito prazer Que eu presto Esse depoimento Narrativo Essa história As pessoas quando vão ficando mais Idosas Elas tem mania Talvez de fantasiar um pouco As coisas Eu tenho muito receio Quando eu começo a relatar as coisas da minha vida E da minha vida profissional E da minha vida política Mas pra ser bem objetivo Eu conheci o Palocci Logo que ele entrou na faculdade de medicina Não me lembro muito bem o ano Certo? Eu fui contra Cheguei no departamento da faculdade de medicina Em 1969 Tinha havido um recrudescimento da ditadura E muita agitação política E um dia Ele apareceu na minha sala O Palocci Com um grupo de colegas De médicos residentes E me convidando para Participar das reuniões Do grupo político A que ele pertencia A liberdade e luta Era um grupo trotiquista Ele vivia com os livros Do Gramsci De Baio do Braço Distribuindo E pedindo para todo mundo ler Eu peguei de bom grado Eu li o livro E falei que depois eu ia ver E de vez em quando ele voltava lá Com aquele grupo Para saber se eu tinha lido E o que eu achava E eu como bom mineiro Eu fui cozinhando eles Porque eu não tinha intenção De pertencer a grupos desse jeito Logo nessa agitação política Surgiu a fundação do PT E esse grupo participou ativamente Na construção dos primeiros passos do PT E é um grupo que com outras denominações Ainda existe até hoje E faz um trabalho De esforço No sentido de Ajudar o partido a caminhar Aí nós participamos Da construção do PT Não me considero um dos fundadores do PT Quando eu Me filiei no PT Foi bem no início Eu tinha me filiado Ao PMDB Era o MDB O MDB O MDB Do Montoro Da turma toda Tinha um grupo grande na faculdade Que era apoiadores do Montoro Carvalheiro A Marisa Largas O Tamburuz E uma série de pessoas E colegas de luta E Houve um racha no MDB Por causa do Quércia O Quércia tornou-se Uma ovelha negra no MDB Porque dominou A direção do partido no Estado Foi senador primeiro Ele saiu da vereança em Campinas E foi senador Atropelando os outros companheiros E aí eu me lembro muito bem De um discurso Que o José Serra fez Que o MDB Depois eles fundaram o PMDB E o PSDB A turma do PSDB É essa turma da direita Neoliberal Que está aí até hoje Uma turma muito esperta E eles fizeram um discurso Contra o O Quércia Contra o Quércia Que eles se recusavam A andar em companhia De ovelhas negras Usou essa expressão O Quércia Era a ovelha negra E o Quércia Teve uma militância política Autônoma No Estado de São Paulo Foi governador Foi senador Certo? E o adversário Fundamental dele Era a turma do PSDB Os puritanos São puritanos até hoje E aí o PT caminhou Nas primeiras eleições Que nós participamos aqui Em Ribeirão Preto Que o Palocci Foi eleito prefeito O nosso aliado Era o PSDB Certo? Era o PSDB Depois eu vou voltar Um pouco ao Palocci Mas essa linha É muito importante Para a gente entender A política nacional Hoje O nosso vice Era o Joaquim Rezende Do PSDB Nós elegemos o Palocci Tinha quatro secretários Do primeiro governo Palocci Que eram do PSDB O Joaquim Rezende Apesar de ser vice-prefeito Ele foi para se dirigir A Transerp Ou a Ceterp Não me lembro mais Mas o Félio Sabino Tinha o Porto E mais alguém Então essa Foi a formatação Das correntes políticas Que se alastraram pelo Brasil Que não nasceu aqui em Ribeirão Preto Não Aqui foi uma consequência Do que estava acontecendo no Brasil E o Palocci Depois daqueles primeiros encontros Lá conosco Na Na Faculdade de Medicina Ele galgou todos os Os postos De De participação dos alunos Junto A direção da Faculdade de Medicina E ele tem E tinha Uma característica Que ele nunca Se candidatou A cargo nenhum Ele nunca Reivindicou Olha Eu vou candidatar Eu vou ser isso Eu vou ser No Centro Acadêmico Ele foi eleito Presidente do Centro Acadêmico Por consenso Da maioria dos colegas Tinha as divergências As As facções De oposição Depois ele foi indicado Para os conselhos De departamento Representando os alunos Junto A congregação E ele sempre Foi um homem E um aluno Diferenciadíssimo Dos demais Era um brilhante aluno Nas questões técnicas Do estudo da medicina E tinha uma intensa Militância política E intelectual O Palocci Desde pequeno Depois Conversando com ele E com a dona Toninha Desde os 14 15 anos Ele era o primeiro Aluno Na aula dele E ele já dava aula Particular De português De inglês De qualquer coisa Quando eu me formei Em medicina Eu tinha um colega O Edson Luiz Fernandes Que foi o primeiro Gênio que eu conheci Na minha vida Eu conheci o Edson Ele tinha 16 anos Ele estava já Preparando para o vestibular De medicina Porque ele era precoce Eu tinha quase 20 anos Eu tinha 22 anos Quando eu entrei Na faculdade de medicina O Edson entrou com 17 Eu achei que eu não ia Encontrar outro Cara Brilhante Semelhante ao Edson Encontrei o Palocci Aqui em Ribeirão Preto Então Ele tinha Essa capacidade De Liderança E de agregação Certo? Ele agregava E agora Esses dias Depois de ler Essas coisas todas E mantutar Sobre essa história Falar Mas o PT Alguns Os nossos críticos Que estão querendo Nos colocar no rumo Que estão querendo Que nós Confessemos Os nossos erros Vocês perderam O apoio E pipipi A grande Novidade Na minha interpretação Por exemplo A USP De Ribeirão Preto Quase que Em massa Apoiou A candidatura Do Palocci Mas Eles não eram Adeptos do PT Eles eram Do PSDB A intelectualidade Da USP Nunca foi Petista Eles votaram No Palocci Por causa da aliança Com o PSDB E até hoje São PSDB Com todas Essas mazelas Do PSDB Por aí Eles estão lá Caladinho Envergonhadinho Mas são Do PSDB A maioria Dos meus amigos E intelectuais Da USP Que de Ribeirão Preto Os do meu tempo Os novos Eu não sei Para onde Eles caminharam Então Essa foi uma Das características Do Palocci A alegria De um professor Em todos os níveis Desde o primário Até A pós-graduação É Deparar Com alunos Brilhantes É uma satisfação É uma realização Do professor Até hoje Eu estou andando Por aí Por esse mundo Afora E Encontro Com alunos Né Só para dar um exemplo Eu Em Oitenta Em Noventa e quatro Eu tinha Saído De um grave Acidente Com risco De morte Mas não morria Minha mulher E eu E meus filhos Arrumamos um jipe Em Rússia E fomos para Manaus De jipe Pegamos aí A Belém Brasília E mandamos bala Lá Numa cidade Do Bico Do Tocantins Se não me O que o senhor O que o senhor O que o senhor está fazendo E nós Vamos Para o estádio De Wembley Eles ficaram deslumbrados Né E eu estou lá Dentro do estádio De Wembley Quando a gente Vinha assim ao lado Um ex-aluno meu Mas ele estava Muito distraído De namorar Uma namorada dele Estava naquela Naquela Naquele jogo Né E de repente Ele me viu E eu olhei assim De lance Ele me viu E conversou Com a menina Ela me olhou E ele olhava Eu falei Sou eu Ele largou A menina dele Lá e veio Eram ex-alunos Né Que estava Começando a fazer O aperfeiçoamento Dele Em microbiologia Na Inglaterra Então a gente Encontra aluno No mundo inteiro E O Palocci Foi Um dos mais Diletos Alunos Meus No que diz respeito A seriedade A responsabilidade De bom aluno Respeitoso Com os colegas E com os funcionários E com Os colegas Professores Ele seguiu O seu curso médico Se formou Desde o quarto ano Ele tornou-se Meu monitor Porque todo aluno Tem direito De escolher Um professor Em qualquer área Do conhecimento E convidar Um professor Para ser Orientador Dele No curso De graduação Naquela área Específica O Palocci Foi meu monitor Do quarto Ao sexto ano Do departamento De medicina social Antigo departamento De medicina preventiva Isso já na década Isso já na década De 70 E os departamentos De medicina preventiva Do estado de São Paulo Começar Começar uma discussão Acadêmica Do mais alto nível No sentido De uniformizar Os programas De conhecimento De transmissão De transmissão De conhecimento Da área De saúde pública Nas faculdades Estaduais E federais Do estado de São Paulo Naquela época Só tinha Estadual No estado de São Paulo Era Unicamp Aqui Tinha a Santa Casa Que era particular Mas participava E esse movimento A gente reunia Uma vez por ano Num micro congresso De medicina preventiva O primeiro Nós sediamos aqui Depois voltamos A sediar outros E isso Alastrou Pelo Brasil Tinha Egressos Da USP Na Universidade Da Bahia Nas Universidades Do Rio de Janeiro Na Federal De Belo Horizonte E começamos A fazer Congressos Nacionais Sobre Esse tema Quais eram As disciplinas Porque Nós dava Um curso A Unicamp Dava outro curso E assim Não tinha Unidade E aí Foi feito E surgiu Na época De efervescência Política De ditadura Extrema O enfrentamento Político Dentro da Universidade E era Congresso Que começamos Com poucos departamentos E por fim Tinha centenas de pessoas Participando Desses congressos Todos os nossos colegas Do departamento Romero Teruel Doutor Nadiv Haddad Juan Esturde O doutor Jarbas Leite Nogueira Doutor Rufino Antônio Rufino Neto E tantos outros Participaram E dessa discussão Surgiu Uma proposta De Elaboração Num plano De saúde Coletiva Para o Brasil Porque Muitos Desses professores Nessa efervescência Política Que demorou Uma década Ou mais Eles começaram A ser convidados Para ser assessor De prefeitura Secretário de saúde De estado Assessor De ministérios O Carvalheiro Assessorou Tudo quanto é ministério Que tinha em Brasília O Rufino também O Jarbas Foi presidente Do ERSA Aqui em Ribeirão Preto O Juan O Juan Chegou a ser secretário De saúde Nossa Aqui em Ribeirão Preto E Daí surgiu O SUS Eu participei E faço E falo isso De peito cheio Eu participei Junto com o Palocci Porque nessa época Ele já era presidente Da Merep Onde ele ia Ele era presidente De alguma coisa Ele foi presidente Do sindicato Dos médicos Do estado de São Paulo Nunca chegou E falou Eu sou candidato Era a militância dele A palavra dele Nas reuniões As colocações dele Todo mundo Caiu o queixo De simpatia De concordância E participei Junto com o Palocci E com esses colegas Todos Da construção Da proposta De formulação Do SUS E o Palocci Sempre foi Um homem Que participava Das discussões Ele sempre tinha Alguma coisa Para falar Respeitosamente Perante professores Do Brasil inteiro Nós fizemos Um congresso Sul-americano Aqui sobre isso Da criação Da ALAESP Associação Latino-Americana De Saúde Pública Que o doutor Najib Haddad Do nosso departamento Foi presidente Dessa nova associação Internacional O doutor Romero Teruel José Romero Teruel O aluno Brilhante Do professor Pedreira de Freitas Ele foi Para Washington Naquela época Para trabalhar Na OPAS E nunca mais voltou Porque era Muito brilhante E lá ele ficou Já é aposentado Criou a família dele Que se tornaram Americanos Tem um ou outro Filho aqui no Brasil Então esse foi O departamento Onde o Palocci Foi criado Intelectualmente Profissionalmente Né E ele não só Galgou Os cargos Assessor De direção Como representante Dos alunos Como Ele continuou Isso Na sua vida Profissional Pós-formado Ele se matriculou No curso De pós-graduação No meu departamento Me convidou Para ser o orientador Dele Na época Que eu tinha lá Um grande Companheiro De lutas E fundador Do PT O Ricardo Pontes Nosso primeiro Candidato A deputada Estadual Pelo PT De Ribeirão Preto E nós O nosso departamento Teve um desempenho Muito grande Na formação E formamos Alunos Desse NAIP Durante Anos E a gente Dava orientação Orientação Eu queria Deixar claro Como militante Do PT E dentro Da discussão Que hoje Se trava No PT Certo Os meus palpites Às vezes Um pouco Contundentes Mas respeitosos Que eu aprendi Nessa estrada Da vida A andar Olhando Onde piso Para não tropeçar Nos obstáculos Mas ao mesmo tempo Olhar aos lados Para apreciar E analisar As belezas Da vida Então O meu objeto Da minha vida profissional Foram os meus alunos E Cheguei Aonde cheguei Desde o meu nascimento O Davi ontem Contou a história dele Eu posso fazer Uma digressãozinha E depois voltar Ao fio da miada Para saber Quem é esse cara Que está aí Querendo contar histórias Eu tinha Um grupo De professores Da minha grande Faculdade E pequena Faculdade De medicina A federal De Uberaba Os nossos professores Quando a faculdade Foi fundada Na mesma época Da de Ribeirão Preto Os nossos professores Não eram professores Acadêmicos De carreira Universitária Eles eram os médicos Clínicos da cidade O nosso pediatra A turma O doutor O doutor Edmundo Chapadeiro Aluno Aluno da patologia A dermatologia O doutor O doutor O doutor Afrânio falava As páginas da dermatologia A pele do paciente E você Os cordões São inúmeros E de vez em quando A gente Lança a mão deles Eu queria Já falei Voltar um pouquinho As minhas origens Para fazer Essa conexão Futura Você Alfredo Me ajuda Se eu esquecer Eu nasci Numa fazenda Numa família De fazendeiros Meu pai E minha mãe Eram analfabetos O meu avô Paterno E a minha avó Materna Eram Analfabetos Mas A mãe Do meu pai A dona Olegária Macedo Era de uma família Que naquela época Era uma família De intelectuais Porque tinham Muitas Parentes dela Que eram Normalistas A minha avó Estudou no colégio Dominicano Em Uberaba Ela saia Lá de Campina Verde A 200 quilômetros A cavalo Com o pai E vinha Para o internato E voltava Uma vez Nas férias E ela Falava Português Com todos Os S E os L As concordâncias Impecáveis E alfabetizou Os 10 filhos Que ela teve Aprendeu As primeiras Operações Aprendeu A rabiscar As primeiras letras Eles sabiam Fazer negócio Faziam calcular Juros Juros Capitalizados E ela Era na verdade A comandante De uma grande Família Numerosa Família Repetindo o que o Davi Falou Que naquela época Não tinha nem rádio Eu me lembro Muito bem Do meu avô E da minha avó Os pais Do meu pai Eu nunca Vi os dois Conversando Durante o dia Porque eles Não tinham tempo O meu avô Era um homem Simpático Cativante Calado Fumava um cigarrinho De palha E a minha avó Fazia de vez em quando Um comentário Para ele escutar É o tempo Está molhado Eu acho Que eu não vou Ter lenha Na cozinha Ela nunca Falou para ele Manoel Vai buscar lenha Para mim Outra hora Ela falava Nessa época Que eu dei De consciência Do mundo familiar Eu O meu avô E essa minha avó Já tinham Todos os filhos Casados E cada um Tinha a sua fazenda E já numerosos Filhos Então Não tinha rádio Nem televisão Eles não conversavam De dia Mas trabalhavam À noite Viu O tio Coleto Teve 18 filhos Quase todos eles Tiveram mais de 8 Lá em casa Nós éramos 11 Né E Eu era o menino E tantos outros meninos Que nós brincavamos Em torno Dos trabalhadores Da família E os agregados Que eram assim Chamadas pessoas Que moravam Nas famílias Dos fazendeiros A grande maioria A grande maioria Desses agregados Constituía-se de Ex-filhos Ou ex-escravos Porque eu nasci Em 38 Era muito recente O fim da escravidão Legal Mas a escravidão Ela caminhou Para o resto Da vida E está aí Até hoje Né Agora Por que E Um ponto Interessante Na formação Da personalidade De um homem Primeiro Que eu acho importante Mas é relativo Também O núcleo familiar Onde o sujeito Nasce O cidadão Nasce Eu tive o privilégio De nascer Naquele grupo Né Familiar Eu era De 11 filhos Eu devia ser Eu sou o antepenúltimo Da safra Né E nós fomos criados No mato O sujeito Que é criado No mato Ele enfrenta A natureza Essa família Do meu avô E da minha avó Eles perderam Muitos filhos No enfrentamento Com a natureza Filhas Que morreram De febre amarela Uma nora Que foi a primeira Mulher Do meu pai Morreu Morta Por uma vaca No curral A vaca Espremeu Ela na parede Na cerca E ela estava Grávida Do segundo nenê A 200 quilômetros De distância De cidade O único Meio de transporte Era cavalo E carro de boi Então Ao observar O que está acontecendo Ao lado E nas cercanias Era questão De sobrevivência E a meninada Todo dia Sábado Domingo Pegava as varas De pescar E tal E se mandava Ia pescar No rio A 10 quilômetros De distância Da nossa casa A minha mãe A minha mãe ficava Com as meninas Mulheres Em casa Eram 5 Nós éramos 6 E ela tinha Um bordão Muito interessante Olha onde pisa Olha onde pisa Olha onde pisa Olha onde põe a mão Nunca pisamos numa cobra Naquela selva madonha Nunca Certo Bicho você via de longe Quando não via Você percebia o cheiro Da fera Antes de ver Então Eu aprendi Eu aprendi Esse senso De observação Certo Isso Seguiu Na minha rota De vida Aos 13 anos Eu fui colocado No internato Na cidade do Prata Em Minas Gerais Que era Um internato Para domar Bicho chucro Filho de fazendeiro Então eu estava Num ambiente Que era meu Certo Lá era todo mundo Filho de fazendeiro E tinha uns caras lá Que eram broncos Mesmo Que Nos sujeitaram A ficar lá No internato Eles fugiam O pai trazia Para trás Eles fugiam de novo Não viraram nada Na vida E eu Quando saí de casa Meus pais Eu tinha 13 anos Mas eu era uma criança De 5, 6 Eu não tinha malícia Nenhuma Mas tinha um senso De observação Muito grande De obediência Aos pais Muito grande De respeito Aos tios Aos avós Aos irmãos Mais velhos Que eram Os nossos páginas E assim foi No internato Né E eu tenho Um negócio Comigo Que é o seguinte Desde essa Régua do internato Eu fui Para o segundo Ano primário Porque lá em casa Minhas irmãs Já tinham me ensinado Eu já tinha frequentado Uma escola rural Também Onde tinha Palmatória Tinha vara de marmelo Tinha castigo Tinha o pau Comia E não podia rebelar Tinha que A dona Maria Borges A minha saudosa professora E fui para o internato O diretor do internato Era um advogado Ele tinha uma palmatória Aqueles caras que Aprontavam No horário de estudo Na sala de aula Vai falar com o diretor De longe Escutava as palmadas E eu nunca apanhei Na minha vida Nessas quintas Porque eu sabia Os meus limites No internato Aprendi A miselar Do corpo Das minhas coisas Do meu sapato Arrumar a minha cama Nós é que Varríamos O dormitório Certo? Não podia deixar nada fora Porque tinha um vigilante Pago para Fazer a fiscalização E aí passou o internato Eu e o meu irmão Mais velho Meu saudoso irmão Mas o Manoel Era bem mais velho Do que eu Quando eu tinha 17 anos Ele já estava Com 20 e poucos Mas começou também A estudar tarde Entrou na faculdade De medicina de Uberaba E eu vim com ele Para fazer o colegial Em Uberaba Era para eu ter ido Para o Colégio Ocesano dos Maristas Interno Infelizmente Eu não fui Foi a grande perda Da minha vida Porque o Colégio Ocesano Dos Maristas Eles tinham Uma rede De colégio Para filhos Da classe rica E média alta Do Brasil Não tinha preto No Colégio Ocesano Nem pobre Mas aí O Manoel Já estava Namorando E tinha ficado Quatro anos No internato E ele conversou Com o meu pai E lá em casa O meu pai Tinha muita Confiança em nós Ele falou assim Você que sabe O que tem que ser feito Desde que seja Correto Então você quer Ficar externo E eu Adolescente Com 16 anos 17 Fiquei No Colégio Do Triângulo Mineiro Do grande Intelectual Brasileiro Que era Deputado Do PMDB Do jeito Luvar Mário Palmério Escritor Famoso Escreveu Vila dos Confins Chapadão Dos Bulgres E ele escrevia À noite Ao lado De uma janela Com a vela Escrevia à mão E eu era Colega de aula No ginasial Do Marcelo Palmério Que era Filho do Mar Palmeiro Mas o colégio Era muito Gandaiado Sabe Quer dizer Não tinha disciplina Nenhuma Na sala de aula Tinha Um corpo De professores Excepcionais Felizmente Mas eu ia jogar bola E curtir a minha infância Que eu não tinha tido Mas de qualquer maneira Entre perdas e danos Eu concluí Sem repetição O colegial E comecei A pensar Depois de terminar Do colegial A pensar No vestibular O Manuel Já tinha entrado Na faculdade de medicina De Uberaba Em 500 e tantos Candidatos Na primeira prova Passaram 20 O Manuel Passou em quarto lugar Sempre foi meu Exemplo E por fim Eu repeti O primeiro ano Quase acabava Com a vida Do Manuel De ele Tentar Me chamar Atenção Tá, tá, tal Aí consegui Entrar Na universidade Aos 23 anos De idade Porque eu comecei Com 13 Em 10 anos Eu fiz O ginasial E o colegial E o vestibular Aí fiz o vestibular Fiz o curso de medicina E quando eu entrei Na faculdade de medicina Porque se lá Sabe o porquê Eu comecei a participar Do gremio estudantil De esse negócio todo Tinha uma efervescência Política muito grande Na cidade de Uberaba Porque o Palmério Era um político Participava das eleições Municipais Com seus candidatos Contra o DN Contra o PSD E era do PTB E o pau E o pau comia Certo E Um dia Tinha um professor De geografia e história Que eu gostava muito dele Ele fez No dia 7 de setembro Ele fez um Um sarau Literário No Grêmio Estudantil Lá Da literatura interna Do colégio A respeito Da independência Do Brasil E ele falou Um discurso Muito grande E aí falou Alguém quer falar E eu pá Porque sempre Desde que eu entrei No colégio A professora não podia Perguntar uma coisa Que eu pá Eu levantava o dedo Mesmo que eu tivesse dúvida Mas eu falava alguma coisa Até hoje Sou assim Se eu acho Que eu possa Dar uma contribuição Eu falo E eu falei Um discurso Que eu não sei Por que Que eu falei Aquilo discurso E nem por que Que eu Tirei Eu falei Que o Brasil Infelizmente Não era Um país Independente Ainda E pá 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 Eu lia Muito Jornal Lia As coisas Eu tinha Mais ou menos Uma visão E Deu um Rebu Desgraçado Esse meu discurso Porque estava Na época Da campanha A campanha Eleitoral Lá em Uber Já tinha começado Setembro Outubro Novembro Não sei Em outubro Parece que era As eleições Aí Fui para casa Depois do almoço Saí Fui Encontrei Com o doutor Alex Ele estava Indo lá Na minha casa O professor Antônio Olha A sua situação Está crítica Eu falei O que aconteceu Por causa Daquele discurso Que você fez lá A direção Me chamou lá Eles vão Te expulsar Do colégio Aí No outro dia Eu cheguei Na aula A diretora Me chamou A dona Olga A grande Professora De geografia E Me inquestionou Eu falei Mas o que Eu fiz Ah Você ofendeu O doutor O doutor Palmeiro Você ofendeu O professor O nosso candidato Pró Eu falei não falei o nome deles, eu posso ir conversar lá com a diretoria. Aí, foram todos lá para a diretoria, chegou lá, com a cor de professora reunido, e ela falou, bom, então, se você pedir desculpa, ela falou, então, tá, eu desculpo. E ficou por isso. Foi o primeiro embate político que eu tive na minha vida. Quando eu entrei na faculdade, não teve dúvida. Eu me engajei na política do centro acadêmico, contra a ditadura, logo estourou em 1964, nós continuamos, e participava das eleições do centro acadêmico, mas nunca aceitei candidatura. E lá eu me politizei muito, porque nós tínhamos um orientador espiritual, o Mons. Senhor Cônigo Juvenal Arduini, que foi um dos maiores filósofos e teólogos e intelectuais da Igreja Católica daquela época, quando Dom Helder Câmara fundou a CNBB naquelas tempos, o Mons. da Juventude da Juventude Universitária Católica, Ipipipi, ele era o nosso capelão que fazia a missa aos domingos, e era um orador brilhantíssimo, brilhantíssimo. E a cambada toda, dos meus colegas, todo mundo engajado, e tinha as facções dentro do centro acadêmico. tinha a turma da direita, que normalmente votava no candidato da extrema-esquerda maoísta, a Polop, política operária. o nosso querido Mário Lúcio era o nosso adversário. Mas a direita, para não deixar a turma do padre, que eles tinham raiva da turma do padre, ganhar o centro acadêmico, votava na extrema-esquerda, porque sabia que quase não tinha chão de votar. Mas o Mário Lúcio, com o correr do tempo, igual o Nogueirinha aqui, disputou em, até que fim, e foi eleito. Presidente do centro acadêmico. Então, essa é a minha história política. Quando eu cheguei aqui em Ribeirão Preto, fui para o depo... Durante... Por que eu vim para Ribeirão Preto? Durante o curso de medicina, a faculdade não tinha o departamento de saúde pública de medicina preventiva. Porque quem criou a faculdade de medicina de Uberaba foram os médicos da cidade. e tinha o doutor Mozart Furtado, pai do nosso Mozart Furtado aqui, de Ribeirão Preto. Ele era amigo e colega de turma, se não me engano, Juscelino Kubitschek. E, através dessa amizade, ele criou a faculdade de medicina de Uberaba. Federal. Primeiro, ele era uma fundação, mas demorou pouco, logo, logo, Juscelino, com a influência do doutor Mozart e de outros, federalizou a escola. E ela foi transferida inicialmente para um prédio antigo da cadeia central de Uberaba, que era no centro de Uberaba, um prédio grande da cadeia. reformar aquilo. Tinha um professor Mauritano que ajudou a derrubar os muros e remodelar tudo. Está lá até hoje a minha querida faculdade de medicina onde era a cadeia. E o doutor Mauritano, que era um sujeito de esquerda, na inauguração falou, é preferível que esse prédio formem homens e médicos do que alojar presos. Essas coisas foram fertilizando a minha cabeça. No quarto ano, nós fizemos uma campanha para a faculdade criar o departamento de medicina preventiva, porque uma das premissas para fundar uma faculdade de medicina era ter um hospital. ter quatro departamentos básicos das cadeiras principais, clínica médica, pediatria, saúde pública e as cadeiras básicas. Nós não tínhamos uma das pernas, que era o doutor Chapadeira era o diretor da faculdade nessa época, aí o doutor Gastão da microbiologia, da parasitologia, foi dar um curso para nós de prevenção, de vacina, essas coisas bem beabá da saúde preventiva. E aí, com a minha militância, eu, numa vez que o diretor me chamou porque isso, porque aquilo, eu falei, olha, professor Veloso, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer residência em medicina preventiva e quero voltar para cá para ser professor de medicina preventiva. Isso eu estava no quinto ano. Por isso é que eu tornei professor de medicina. Eu nunca me pensei num consultório com a secretária na porta cobrando consulta das pessoas e aquela ralé lá de fora não ter acesso a mim. Então, por isso eu vim. Em 68, eu terminei o curso e do quinto e sexto ano eu fiz o internato, o quinto ano lá na Santa Casa de Uberaba e o sexto ano eu fiz num colégio do INE, do INPS antigamente, lá no Largo da Liberdade, na Rua Galvão Bueno, ali na colônia asiática, nipônica, certo? Eu fiquei um ano lá e larguei a atividade política e falei eu preciso ser médico. E morava no hospital, dava plantão dia e noite, era só me chamar. E conheci um gêniozinho, o doutor Nelson Schor, professor da Faculdade Paulista de Medicina, naquela época. O doutor Nelson Schor era filho do Hirt Schor, um judeu que queria morrer em Israel e que foi o introdutor naquela época foi uma onda do parto sem dor. As mulheres mais hoje, vovós, lembram dessa onda do parto sem dor. Agora estão vendo se recupera o parto com dor mais normal. E o doutor Nelson Schor era um ginecologista brilhantíssimo, honesto, corretíssimo. E no segundo mês ele já me deixou tocar o ambulatório das operárias que o hospital tinha convênio com fábricas e com sindicatos. eu toquei o departamento de ginecologia durante um ano. Fiz todas as cirurgias que o doutor Nelson participou e muitas eu fazia já sozinho e com essa bagagem eu vim para Ribeirão Preto em 69 fazer a residência. E aí eu vou encontrar o Palota daqui um pouquinho. por isso que eu estou contando essa história longa como eu disse outro dia numa mensagem para os meus colegas meio sem ponto e em vírgula por cada premessa do tempo. Vim para cá em 69 e eu queria estudar em preventivo com o doutor Guilherme que ele era professor da Faculdade Federal da Bahia. e eu falei com o meu diretor eu falei eu quero ir para a Bahia trabalhar com o doutor Guilherme. Essa é uma das minhas características de menino criado no mato de saber o que que quer. Eu sempre soube o que que eu queria e mesmo o que eu não queria mas se fosse preciso fazer tinha que fazer desde que segundo a minha mãe analfabeta e meu pai não prejudique outras pessoas. Então por isso que eu vim para Ribeirão Preto. E aquilo o que eu vim Eu só deixei this deus em Grant deus deus e em em